Oi galerinha cheirosa aqui deste canal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu vou falar pra vocês de mais um perfume, um perfume árabe. Assim, eu estava bem ansiosa com a chegada deste perfume e ele chegou esta manhã, que é este perfume aqui. É o famosinho ainda da internet, que é o perfume Princesa da Arábia. Ele chegou esta manhã, já testei ele, já usei e estou usando ele novamente. Está aqui comigo. É uma caixinha que vem assim toda no veludo, a caixa toda no veludo. Tem aqui a marca do perfume. Aqui está falando que é Asdafa, mas é uma marca dentro da Latafa, tá? Tem a Latafa, mas tem outras marcas dentro da Latafa mesmo. Tipo assim, Natura e linha todo dia, sabe? Mais ou menos isso. É um perfume de 100ml, é um Del Parfum. Aqui também tem algumas informações do perfume em várias línguas, né? Várias idiomas, tipo assim, alemão, espanhol, italiano, francês, árabe, inglês e essa outra aqui que eu não sei o que é. Tudo pra você saber sobre este perfume, tá bom? E mais algumas informações aqui também. É um perfume que foi, que veio diretamente das Arábias, tá? Não foi vazado em outro país. E o perfume é esse aqui também, tá? Todo aveludado, igualmente a caixa. É uma placa aqui de metal com o nome do perfume. Aqui também, metal com algumas informações do perfume, né? Tipo assim, é um Del Parfum, 100ml e tal. E aqui também, outra placa com o nome do perfume em inglês, Princesa da Arábia. A tampa é uma tampa bem trabalhada, muito bonita. É uma tampa leve, não é uma tampa pesada e em cima só tem tipo uma pedra preta. E que o perfume fica assim, tá? Quais são as notas deste perfume que faz ele ser um perfume assim tão delicado? Vou falar pra vocês. E vou deixar aqui também do ladinho as notas, os acordes deste perfume pra vocês irem acompanhando, tá bom? Então, nota de topo, citrus e bergamota. Esse citrus, ele é com vários tipos de laranja e limão. Aí faz esse citrus. A nota de coração. Nota de coração é almíscar branco e babosa. Que eu acho que essa babosa dá uma refrescância bem legal no perfume. E a nota de base, que é aquela nota assim que vai ficar até o fim do perfume. Vai ficar até o final, mas bem suave, bem leve. É o almíscar, é o jasmin, notas amadeiradas e agar olde, que é um olde. E esse é o perfume. Agora, gente, eu vou falar pra vocês, essa é a minha opinião bem sincera. Não quero ofender ninguém que já tenha esse perfume, que use e que goste dele. Não é pra se sentir ofendida, mas eu vou falar só o que eu achei e a minha percepção, tá bom? E espero que quem discorde de mim aí respeite. E que se quiser comentar alguma coisa, gente, que seja educado, tá? Não há necessidade de ninguém ser rude, porque eu tô tentando me fazer entendida e eu também quero entender vocês, tá? Mas é, mas é um alerta, tá? Pra quem pretende comprar esse perfume. Gente, é o seguinte. Esse perfume, na minha opinião, não é tudo isso que estão falando aí na internet, não, tá? Que fala que é um perfume único, que coloca o perfume como se ele fosse assim, o top das galáxias. Cuidado, gente, cuidado, porque tem muita gente aí que tá trabalhando e ganhando dinheiro vendendo perfume árabe, tá? Eu achei ele um perfume muito comum, muito comum. É um perfume que passa bem despercebido, assim, se você não falar que é um perfume árabe, que é um perfume de princesa, ninguém nem vai perceber. Porque, na minha opinião, parece assim, que quando estavam fabricando esse perfume, que estavam ali trabalhando na produção dele, alguém chegou ali correndo muito desesperado e falou, para tudo que vocês estão fazendo e saiam daqui. E aí esqueceram o perfume. Porque parece que não terminaram, falta algo nele, falta alguma coisa nesse perfume, sabe? Então, cuidado. Se você tá pensando em investir num perfume desse, é melhor que você faça um teste antes, uma amostra ou peça para alguém que já tem esse perfume para você testar. Porque, assim, eu acho muito desonesto a pessoa falar coisas maravilhosas de um produto para induzir a pessoa a comprar. Ainda mais aí no Brasil, gente, que não é uma coisa barata perfume. Principalmente um perfume importado e que tá, assim, no auge, né? Que é os perfumes árabes. Todo mundo quer ter um árabe hoje. Então, cuidado. Não vai investir o seu dinheirinho suado em um produto que você ainda não testou, baseado no que estão falando na internet e de pessoas que estão ganhando dinheiro vendendo perfume. Tá bom? Eu gostei do perfume? Gostei. Mas me decepcionei, baseado no que foi falado na internet. Não pelo perfume, tá? É um perfume muito delicado, muito delicado. Ele não tem projeção. Se você quiser ficar perfumada com ele, você tem que ficar reaplicando. É um perfume, assim, que tem uma base bem oleosa. Que, assim, eu não acho ruim. Eu gosto. Mas é um perfume que é bem intimista. Não projeta. Muito, muito, muito delicado. Se princesa usa perfume delicado, então realmente é esse perfume aqui, tá? Voltando aqui, gente, pra tentar tirar qualquer alguma dúvida que ficou. O perfume em si não é um perfume ruim. O ruim, gente, é o exagero que faz em cima dele. Estão tentando fazer desse perfume, assim, é o, como se diz, o bambambam. Ele não é. É delicado. Muito, muito, muito delicado. É pra aquela pessoa, assim, que tem enxaqueca. Que tudo que ela usa dá enxaqueca. E ela tá tentando encontrar um perfume pra ser o perfume assinatura dela. O perfume que ela vai, assim, usar sem ter medo e sem problema. É esse aqui, tá? Porque não projeta nada. Não é um perfume doce. Não é um perfume ruim. Não vai incomodar ninguém. Pode dar esse perfume de presente pra qualquer pessoa. Porque ela vai passar e muitas das vezes ela vai falar, assim, cadê o perfume? Cadê o perfume? Onde tá o perfume? Então, essa é a minha opinião. Então, eu espero que vocês me entendam e não me levem a mal. Mas se você tiver a intenção de comprar esse perfume baseado nas resenhas e nas propagandas que vocês estão vendo na internet, você corre um grande risco de se decepcionar com ele, assim como eu, tá? Que eu esperava uma coisa e chegou. É totalmente diferente. Gente, eu sou amante dos perfumes, gente. Eu amo perfume, mas o que é certo, é certo. Não acho justo induzir as pessoas à compra de produtos baseado em exagero, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que eu me fiz entendida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá o seu like. E se você não gostou, também dá o seu dislike aí também, que ajuda bastante o canal, ok? Um beijo e até o próximo vídeo!